Na Bíblia judaico-cristã, como encontrado no livro do Êxodo, Moisés recebe os dez mandamentos de Deus após desaparecer no Monte Sinai por um período de quarenta dias e quarenta noites. Quando o profeta retorna ao seu povo, sua aparência mudou completamente. É muito interessante. Ele ficou perto de Deus por muito tempo. Seu rosto estava brilhando e ele teve que se cobrir porque tinha mudado. Seu povo tinha medo dele porque sua fisionomia tinha mudado muito. Basicamente, seu povo o reconhece, mas também vê que ele mudou fisicamente. E isso é muito interessante porque se você for analisar isso sob a perspectiva bíblica, você vai pensar que esse encontro com Deus é uma coisa boa. É algo fenomenal. Mas não que vá ter efeitos físicos. No caso do encontro de Moisés, o que tem é uma coisa física, uma coisa específica, sugerindo que o que aconteceu com ele foi um encontro físico com a divindade. Um ser extraterrestre ao invés de algo divino, como sempre classificamos. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus na verdade desceu do céu em um tipo de OVNI. Ele foi levado a bordo de um OVNI e retido por 40 dias. E daí voltou. Acho que se olharmos isso sob esse contexto, vamos chegar a algo como uma abdução clássica. Será que o livro de Enoch realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? Se foi assim, a Bíblia pode conter outros exemplos de encontros de extraterrestres com humanos? E esses incríveis contatos imediatos contêm outros, talvez menos benignos, planos alienígenas. Planos que envolvessem o controle de nosso comportamento e abduções psíquicas por outras dimensões. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. Esses eventos extraordinários teriam sido documentados no mundo antigo. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-crista. Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o livro de Enoch, o chamado texto bíblico perdido, do qual o profeta hebreu chamado Enoch, descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoch nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz, desceram na terra vindos do céu. Ele é o único que fala na primeira pessoa, eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu. Enoch foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso, que o levaram para um tipo de veículo, para então escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que os relatos bíblicos de Enoch e Moisés sugerem um encontro extraterrestre? Onde seres alienígenas trazem mensagens de paz e harmonia para os humanos? De acordo com a Bíblia dos Hebreus, no século VI a.C., que seres divinos desceram do céu e fizeram contato com Ezequiel. Ezequiel estava no rio Cabur, e ele disse que um grande redemoinho veio na direção dele. Ele o descreveu como o fogo se abrindo, e por fora do fogo havia a cor âmbar, que é a palavra hebraica que significa espectro de metal polido, o que faz crer que era metálico e que girava. E aterrissou na frente dele, exatamente na frente dele, e de repente desse redemoinho saíram quatro criaturas. Na Bíblia, o profeta Ezequiel chama esses seres espirituais de querubins, e os descreve como tendo quatro rostos, quatro asas e pele brilhante, como se fosse bronze polido. Ezequiel diz que ele foi levado ao céu, e foi a diferentes lugares onde ele pôde ver diferentes coisas. E daí lhe falaram sobre coisas futuras que iriam acontecer. Mas o que de fato era esse objeto misterioso que parou na frente de Ezequiel e o levou para o céu? E quem eram os seres estranhos que surgiram e partilharam sua visão do futuro com o profeta? Ele descreveu que eram semelhantes aos homens, mas pareciam ter rostos diferentes, de diferentes animais. E algumas pessoas interpretaram isso como sendo talvez roupas espaciais. Imagine o capacete, a máscara de oxigênio, esse tipo de coisa. Ele poderia ter visto, na verdade, algo que era um rosto, mas que não se parecia com um rosto. Ele deu a melhor descrição de um OVNI que existe na Bíblia, porque ele diz que a coisa parecia uma roda dentro de uma roda, que é a descrição clássica de um disco voador. Basicamente, é o relato de um cara que foi abduzido e a quem disseram algumas coisas e que retornou para o seu lugar de origem. Isso seria o que hoje descrevemos como um relato de abdução. Pode ser que o relato do profeta Ezequiel do seu contato imediato no céu tenha sido alguma coisa a mais. Talvez não envolvesse seres do céu, mas fossem visitantes de outra natureza interplanetária? Se foi assim, o que isso sugeriria sobre outros relatos bíblicos de encontros estranhos similares? No livro de Jonas, tem uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma missão. Mas ele não quer fazer isso. Ele tenta se afastar do seu destino e Deus intervém. Ele traz uma tempestade. Os marinheiros ficam com medo e eles o jogam do navio. E ele é engolido por um grande peixe. Fica na barriga dele por três dias e três noites e finalmente é cuspido na praia. A história de Jonas e a baleia, onde Jonas tem essa experiência transformadora, na minha opinião, foi um tipo de submarino ou um tipo de nave. E o que é mais fascinante é que nos textos apócrifos, nós lemos que a pele e as costelas da baleia eram feitas de bronze brilhante. O que Jonas descreveu, na verdade, foi um tipo de aparato mecânico. Ele foi engolido por um peixe grande e viveu na barriga do peixe por três dias. Isso não parece muito provável. E nós sabemos que os ovnis modernos andam na água, assim como no ar. Eles parecem ser capazes de irem aonde quiserem. Então, a ideia de que um ovni possa ter engolido Jonas ao invés de um peixe, faz sentido. As histórias de Ezequiel e de Jonas no Velho Testamento, na verdade, oferecem provas de contatos extraterrestres com técnicas avançadas, mas com entidades inofensivas? Se for assim, o que devemos fazer sobre relatos similares de seres humanos que foram fisicamente abduzidos e levados para outras dimensões? Relatos históricos islâmicos do Hadi dizem que Muhammad, o último grande profeta, foi enviado por Deus para unir as tribos da Península Árabe sob uma única religião, o islamismo. Antes de formar o islam, Muhammad deve se retirar para uma caverna na montanha, onde ele receberá uma série de revelações de Deus. Muhammad tiraria um período de tempo a cada ano para refletir e rezar em uma caverna nas montanhas próximas. Durante um desses retiros, o anjo Gabriel veio e tinha uma profecia para ele, e foi seu guia em seu ministério. O anjo Gabriel é conhecido no Velho Testamento. Ele faz aparições ali. Ele também anuncia o nascimento de Jesus e João Batista no contexto cristão. Quando ele vai até Muhammad, nós vemos que esse anjo, de repente, torna-se muito mais importante. De acordo com a lenda muçulmana, Muhammad teve uma estreita relação com Gabriel. Durante um dos retiros de Muhammad, dizem que Gabriel deu ao profeta o texto completo do Alcorão. No caso de Muhammad, o que nós vemos é que ele fica com ele durante 23 anos. Ele revela o Alcorão para ele. E mais uma vez mostra a você que havia esses mensageiros dos deuses, essas entidades que vinham até nós, seres humanos, e diziam, Você foi escolhido. Se quiser nos ouvir e trabalhar conosco, nós vamos lhe dar informações sobre o divino. Agora o anjo diz a Muhammad, eu vou levar você comigo. Eles voam sobre a terra. Ele vê o planeta todo. Eles circundam a terra. E daí o anjo traz Muhammad de volta à caverna. Eles circundaram a terra muito, muito rápido. Provavelmente levou um minuto e meio para dar a volta completa na terra. Os pesquisadores apontam para uma interação em particular entre Gabriel e Muhammad quando o profeta sobrevoa a cidade sagrada de Meca, na direção de Jerusalém. O anjo Gabriel veio a Muhammad com uma criatura, um cavalo alado, Burak, que era capaz de levá-lo voando até Jerusalém para a chamada mesquita mais distante. E lá ficaram meditando por algum tempo. E daí, após um tempo de visitação, ele foi para o céu. E foi capaz de visitar os profetas Abraão e Moisés e Jesus e Yavé e Alá. E o próprio Deus também. E recebeu informações e inspiração. Daí voltou do céu para Jerusalém. E de lá foi para Meca, completamente inspirado por seus conhecimentos. É dito que ele foi de Meca para Jerusalém em uma única noite. Isso é impossível fisicamente, não pode ser. Ao invés de aceitarmos isso alegoricamente, se tomarmos literalmente, na verdade nós temos as ferramentas e a explicação de como isso teria sido possível. Nós diríamos que ele fez isso com a ajuda do anjo Gabriel. Essa história pode descrever uma abdução física, onde Mohamed foi levado para outras dimensões pelo anjo Gabriel, inclusive o céu? Pode ter mais coisas aqui do que um relato mal interpretado? Os teóricos do antigo astronauta dizem que a resposta é sim. E dizem que a evidência é encontrada no misterioso desaparecimento da documentação. E aí ego